Nada melhor para o ser humano do que uma boa noite de sono, né? Ao acordar, tudo parece ser melhor do que é. Os diálogos, o trabalho e a disposição melhoram visivelmente. Mas sabia que esse período de descanso pode vir a ser bem prejudicado? E além disso, ele pode reservar algumas surpresas sobre o seu corpo. Descubra quais são agora em 6 coisas incríveis que acontecem enquanto você dorme. Eu sou a Thalita Flores e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Sexonia. Apesar de ser uma condição rara, é bem possível encontrar pessoas que podem unir o sono ao sexo. Ou pelo menos ao impulso sexual. Em comparação, esse tipo de distúrbio se assemelha bastante ao sonambulismo. Quem possui sexonia está sujeito a fazer coisas não muito imaculadas enquanto dorme. Pode se masturbar ou até fazer sexo com outra pessoa, caso tenha alguém do lado. Alguns especialistas, inclusive, dizem que isso pode acontecer com mais frequência com viciados em cafeína e álcool. Número 5. Bruxismo. Esse item não tem nada a ver com magia. Tange uma área totalmente longe, inclusive. Se você não está familiarizado com o termo, saiba que é aquele problema que faz com que as pessoas ranjam os dentes de maneira habitual. Ou os aperte com uma força desproporcional. Então, se você acorda com uma dor grande no maxilar, já achou o culpado. Por conta do estresse e desenfreado de nossos dias, desenvolvemos muito esse distúrbio. Boa parte da população vive com esse problema hoje. Caso acorde com uma sensação de que seus dentes estão incomodando, procure um dentista. Ou ao longo do tempo, você pode perdê-los, hein? Número 4. Cabeça explosiva. Há um ponto do sono em que praticamente todos vivem uma vez na vida, no qual sentimos que nossa cabeça está explodindo. Se não de maneira quase real, também no sentido figurado. Esse tipo de problema acontece da seguinte maneira. Quando acontece a transição entre o sono normal e o profundo, uma parte consciente do cérebro envia uma espécie de som de explosão ao dorminhogo. E isso pode atrapalhar muito os cochilos. Como sempre, esse tipo de coisa está associado a funções desreguladas do corpo. Se estiver estressado, isso pode acontecer. Se estiver sofrendo com insônia, isso também pode acontecer. Então, é melhor estar sempre saudável, para que a sua cabeça não vá pelos ares. Número 3. Sentido desligado. Não sabemos se você já notou, mas o olfato, enquanto dormimos, parece não ser o sentido mais confiável. Por algum motivo, ele entra num estado catalético e, por isso, para de funcionar. Conte quantas vezes você sonhou que estava sentindo algum cheiro. É bem provável, então, que mesmo que sua mãe esteja fazendo a mais cheirosa das comidas, você continue imóvel lá no seu cantinho. E como é fácil de imaginar, isso pode ser bem perigoso. Caso a sua casa esteja pegando fogo, talvez você acorde com o calor. Mas é improvável que seja com o cheiro da fumaça. Na melhor das hipóteses, durma de olho aberto. Número 2. Lixeira mental. Todos os computadores que conhecemos possuem em algum lugar aquela lixeirinha, não é? Elas servem para que nós dispensemos tudo aquilo que não é mais útil para o nosso equipamento. O cérebro age da mesma maneira, só que ele não te consulta previamente. Tudo que é considerado importante permanece intacto. Já o que parece supérfluo é dispensado nessa espécie de lixeira. Por isso mesmo, temos a facilidade de esquecer o que almoçamos, mas nos lembramos fortemente daquele fora de 5 anos atrás. São sentimentos diferentes e que o cérebro interpreta do jeito que considera mais viável. Número 1. Paralisia do sono. Nada pior para uma pessoa sonolenta do que a paralisia do sono. Alguns portadores do problema chegam a afirmar que a sensação é como se o inferno tivesse se elevado ao nível da terra. Durante o acontecido, as pessoas não conseguem de maneira alguma mexer em seus corpos. E como se não fosse o bastante, essa paralisia momentânea, em geral, vem acompanhada de alucinações sinistras. Um cenário nada agradável. O cérebro ainda interpreta que estamos dormindo, por isso não libera o acesso aos movimentos. Vamos assim dizer, né? Então você continua sofrendo enquanto passa por momentos de apuro. Se você nunca passou por isso, peça a quem acreditar para nunca passar. Apesar do sono ser necessário a toda espécie humana, ele pode vir acompanhado de muitas outras coisas, viu? Conte aqui nos comentários então a sua pior experiência enquanto estava dormindo, tá? Eu tô indo e até o próximo vídeo. Tchau!